Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos brincar de McLaren 650S pro R-Factor 2. Tentar sobreviver aqui. Essa belezinha lançada pelo estúdio 397 essa semana para o caprichoso simulador R-Factor 2. Nossa senhora! Force Feedback tá violento aqui. Nossa senhora! Caramba! Pancadaria! Meu Deus! Fica aí, caralha! Calma! Fazendo laranjinha! Cadê, cadê, cadê? Nossa esse retrovisor da esquerda aqui é uma coisa inútil. Uh, meu Deus do céu! Que porrada, cara! Tanta batida! Nossa senhora! A primeira volta é lamentável. Enfim, vamos aproveitar reto aqui. O jogo foi, o carro foi lançado essa semana pro R-Factor 2. Lançado mais ou menos até porque ele tá totalmente escondido dentro do sistema da Steam. Eu fiquei uns 15 minutos procurando onde que era que eu ia pra comprar esse carro. É padrão o R-Factor 2, cara. Saiu a ASI e entrou o estúdio 397 e continua, sei lá, bizarro o jeito que esse simulador trata o consumidor. Mas enfim, vambora. É um carro muito gostoso de pilotar. Eu já dei algumas voltas com ele aqui em Interlagos e posso dizer com alguma tranquilidade que é o GT3 mais legal que eu já pelotei. O que não quer dizer muita coisa porque eu não gosto de carros GT3. Quem sabe, quem conhece meu Calvário no iRacing, sabe que eu realmente não me dou muito bem com esses carros aqui. Mas não tira o fato de eu realmente estar gostando bastante de pilotar esse McLaren aqui. O único problema é que eu tenho questões profundas de performance no R-Factor 2 e meu computador não se dá bem com ele. E eu descobri que eu tenho a minha memória, minha placa mãe, ela tem um tipo de slot PCI Express que é 2.0. É o PCI Express 16x 2.0. E aparentemente o R-Factor 2 é um dos únicos jogos do mundo que... Não sei como falar... Faz questão de que seja um slot PCI 16x 3.0. E isso faz com que eu tenha performances lamentáveis. Eu estou com os gráficos no alto aqui. Não é tudo no máximo. Ui! Jesus! Ai! Fica aí! E mesmo assim eu não consigo cravar nos 64xs. Eu já fiz de tudo. Até que eu descobri essa possibilidade. E, bom... Eu acho que deve ser isso. Porque... Não tem... Não tem outra explicação. Mas, tudo bem. Só que quando tá legal aqui a performance... Eu gostei bastante do modo como o carro ele consegue ser previsível em algumas reações, mas mesmo assim pra você andar no limite você tem que arriscar um pouco. Mas essa sensação de tá sempre no comando, tá sempre no controle do carro eu acho muito legal. E parece que os pneus desse carro aqui são muito menos sensíveis à variação de temperatura deles do que, por exemplo, o McLaren do iRace, que é um outro GT3 da McLaren que eu já pelotei bastante. Calma. Calma. Eu sei que são carros diferentes. Não são os mesmos carros, embora seja do McLaren, seja do GT3, mas eu acho que dá pra ter uma base. Os carros do iRace geralmente são muito sensíveis à variação de temperatura, então... Qualquer fritada a mais que você der numa frenagem, qualquer curva que você fez um pouco mais agressivo... Pelo menos a impressão que eu tenho é que a depreciação, não sei se falar isso, mas a queda da aderência vai ser muito grande. Aqui não. Aqui é uma coisa um pouco mais tranquila de lidar. Mas também não quer dizer que ele vai aceitar qualquer fritada não, ele vai aceitar qualquer coisa. Gostei bastante. A modelagem do carro é espetacular, é um carro lindo. Está no nível do Assetto Corsa, em termos de qualidade gráfica do carro. Ui! Já a pista de Interlagos aqui, que é uma pista otimizada para o DirectX11, antes que venham falar alguma coisa. Eu acho ela mais feia que encochar a mãe no tanque. Ahn... Não sei. Essa pista aqui foi cedida pela Razer Studios. Para a ISI, na época que a ISI ainda... Ainda era a dona do Air Factor 2. Mas... E está aí ainda assim. Não sei. Se você colocar as duas lado a lado, Interlagos da Razer atual para o Stock Car Extreme para o automobilista. E comparar com essa aqui, a diferença é... Gigantesca. Vou tentar encostar aqui. Ai! Mas já a Inteligência Artificial do Air Factor 2 continua sendo maravilhosa. Vai, 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 vai. Vamos ter um cachotado aqui. Ui! Caramba! Ah, vai ter que ser... No Forceps. Boa! Vambora! Curva do café e final de corrida. Senhores. Então, assim... Eu conseguiria gostar muito mais do que eu já gostei, do que eu gosto. De novo. Eu conseguiria gostar muito mais do que eu tenho gostado desse carro. Se não fosse os problemas que eu tenho de performance no Air Factor 2. Se você não tem esse tipo de performance, você pode comprar esse pack com uma margem de segurança aceitável. Ele está custando... Acho que 4 libras. Enfim... Eu gostei bastante. Eu acho que vale a pena. Mas, enfim... Eu sou um entusiasta, então não levo a minha palavra muito em consideração. Bom... É isso aí, pessoal. Beleza? Falou!